Pessoal, o negócio tá ficando cada vez mais difícil pra mim. E depois de apanhar, levar bolada, vestir uma roupa difícil e dançar até o chão, chegou a vez de patinar. Bora lá? Primeira regra da patinação, pra gente aprender a andar. A gente vai marchar. Então a gente para aqui com os pezinhos juntos, braço alto, a gente vai levantando o pé, marchando que nem soldadinho. Aí aos poucos você vai começar a deslizar desse marchar, ok? Segunda coisa, se a gente sentir que a gente vai cair, a gente não joga o peso pra trás. A gente para, vou cair, opa, flexiono, boto o braço pra frente e fico com a cabeça reta. E aí eu volto. E aí eu volto a marchar. São as primeiras regras da patinação. Coisa difícil. Cara, mas por cair não dói tanto, assim. Eita! Quase fui, hein? Aí. Ó, ó. Pan-americano. 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 Ó, vamos tentar aqui dar uma bocinha. Me ensina, me ensina, que eu quero aprender. Perno à direita na frente. Perno à direita na frente. Abre o braço em L. Abre o braço em L. Flexiona a perna. Flexiona a perna. Traz o braço e a perna. Vou fechar. Difícil, hein? Faz assim, né? É. Dá como se fosse uma curva velada, tá? E se tá com medo, vai com medo mesmo. Se for pra trás, tenta cair de burro. Vamos lá. Aí. Pseudo giro. Pseudo giro. Tá saindo. Pseudo giro. Mais um. Que agora eu peguei confiança. Deixa isso, meu filho. Calma. Deixa a moça passar. Coitada. Não vai ser acertada pelo meu giro. Vou tentar. Você me segura se eu cair, hein? Um, dois, três e... Eita, mano. E... Aê. Me ajuda. Tô aprendendo. Tá deslizando, né? Falei. Falei que o pai manjava, pô. Olha aí, ó. Ui, senhora. Tome. E quem me ensinou essa difícil missão foi o Eric, que foi medalha de ouro no PAN desse ano. E aí, Eric, já consegui mandar bem? Pro primeiro treino, foi muito bom. É, coisas que a gente treinou hoje já não são feitas normalmente na primeira aula. Fizemos saltos, fizemos giros, fizemos... Já conseguimos deslizar, que é uma coisa que é um pouquinho mais difícil pra quem tá começando. Então, foi um treino excelente. Nossa, mas esse começo é bem difícil, né? Mas me conta, como tudo começou pra você? Então, eu comecei porque minha mãe era patinadora, quando era mais nova. Aí a gente se mudou aqui pra Santos. Aí ela quis fazer uma aula experimental. E acabou levando o meu pai também, meu irmão também, foi a família inteira. E eu comecei como todo mundo, como eu disse, marchando. Todo mundo começa marchando. Quando você começou a se destacar, assim, aparecer mesmo como um esportista? Então, no meu primeiro mundial, foi quando eu percebi que dava pra ir além. Já tinha sido campeão sul-americano, medalhista no Pan-Americano. E quando eu fui pro meu primeiro mundial em 2019, eu percebi que tinha como ir além. E aqui a gente fez um treino básico. Mas me conta, como é que é uma rotina de um campeão? Eu treino de terça a domingo, principalmente segunda de descanso. Das oito e meia da manhã até as seis da tarde. Com, em média, uma hora, cinquenta minutos de pausa pro almoço. E sempre treinando, academia, o treino, mobilidade, alongamento. Sempre fazendo alguma coisa, nunca parado. E fala, e agora? Eu tenho chance? É, pra aprender, sim. Porque o esporte não é só competição. Tem também a parte de diversão, parte de saúde. E agora eu tô aqui com o treinador Gustavo. Treinador, explica pra quem tá assistindo a gente, o que precisa fazer pra começar a treinar? Então, geralmente as crianças que vêm patinar em clubes, começam na escolinha, né? Geralmente as escolinhas têm patins pra providenciar, pra elas começarem. Se elas gostarem realmente, depois a criança compra o patins e segue fazendo escolinha. Aí depois passa pra equipe, equipe de competição e assim vai. E tem uma idade certa pra começar? Não, idade certa não. Mas geralmente começam entre três, quatro anos de idade, cinco. Mas idade certa, certa não tem. Agora olha lá naquela câmera e faz um convite pra galera que se interessou. Todas as crianças, adultos, adolescentes que quiserem vir, venham fazer uma aula experimental aqui na Escolinha do Saldanha. Estamos de braço aberto para todos. Então é isso, pessoal. Mais uma missão cumprida por aqui. E se você não viu os outros episódios, dá uma olhada lá porque eles estão bem divertidos e informativos. Tchau!